O governo nos últimos dois anos não fez absolutamente nada para ajudar o empresariado. Pelo contrário, ele podia aproveitar a crise para consertar uma série de coisas. Legislação trabalhista, sindicatos, tirar carga pesadíssima de impostos que existe, mas ele não fez absolutamente nada. Oficialmente, a Fiesp, a Federação das Indústrias de São Paulo, e o Siesp, os Centros e Indústrias do Estado de São Paulo, aprovaram por unanimidade o apoio, baseado na pesquisa que foi feita da nossa base empresarial, o apoio ao processo de impeachment da senhora Presidente da República. A Fiesp é muito legalista. Aquilo que for decidido pelo Congresso irá ser respeitado. É muito legalista. Legalista. Eu diria que tem alguns silêncios que nós precisamos dar conta sobre a questão do período da ditadura. Eu acho que um silêncio diz respeito à participação da sociedade e, mais especificamente, diz respeito à participação dos empresários. Mas eu acho que o forte que nos falta conhecer é como foi a participação dos empresários na estrutura de repressão da ditadura, na sustentação dessa estrutura e nos escândalos de corrupção da ditadura. Foram apresentados hoje documentos que ligam o Consulado dos Estados Unidos e a Fiesp, a Federação das Indústrias de São Paulo, à ditadura militar no Brasil. Foi durante uma audiência pública da Comissão da Verdade do Estado. E muitas empresas nacionais e multinacionais apoiaram e se beneficiaram da ditadura. As articulações começaram ainda antes do golpe de 1964. A participação civil na ditadura está sendo investigada pelas Comissões Nacional e Estadual da Verdade. Estão sendo pesquisadas empresas que apoiaram financeiramente o golpe e que forneceram informações sobre seus funcionários para agentes da repressão. Esta colaboração é comprovada com documentos. Estadual da Verdade do Estado Estadual da Verdade do Estado Estadual da Verdade do Estado